Oi gente, hoje nós estamos aqui para buscar mais uma mini diva do canal. É a Sofia, ela tem 6 anos e nunca foi no shopping. Então, vamos lá? Estamos indo para o bairro Magarça, em Campo Grande, Zona Oeste, do Rio de Janeiro. Juju e Gigi, não sei o que de fim, vão te levar e realizar sonhos. Juju e Gigi, nesse canal, vão te entregar a chave da alegria. Juju e Gigi, não sei o que de fim, vão te levar e realizar sonhos. Vamos ser uma mini diva hoje? Vamos no shopping? Vamos! Juju e Gigi, nesse canal, vão te entregar a chave da alegria. Gente, nós já estamos indo lá para o shopping levar ela para o dia de mini diva. Gente, ela vai conhecer o shopping pela primeira vez, não é? Não. Muitos vídeos e presentes, muitas coisas para curtir, acesse, se inscreve e venha brincar. Olha, nós estamos chegando, olha ali o shopping. Juju e Gigi, ele é gigante, não é? Tem uma árvore de Natal que sobe até lá ao alto, de noite ela fica piscando. Juju e Gigi, nesse canal, vão te entregar a chave da alegria. Juju e Gigi, no seu que de fim, vão te levar e realizar sonhos. Juju e Gigi, nesse canal, vão te entregar a chave da alegria. Juju e Gigi, no seu que de fim, vão te... Qual o seu nome? Hã? Sofia? Tudo bem, Sofia? Hã? A chave do dia. Então, gente, acabamos de chegar aqui na Pompili junto com a Sofia. E aí, gostou da loja? Olha só, a gente tem tanta coisa bonitinha. Mas é difícil escolher. Chegou a hora de brincar E você vai se amarrar Em tudo que a gente vai mostrar Correr, pular, se divertir Vários desafios pra você cumprir Toda a magia está aqui Vem! Vem você também Se divertir A magia está aqui Olha que linda! Olha que linda! Olha aqui, olha que linda! Dá um pouquinho! Que linda! A magia está aqui Oh! E dá um pouquinho! Oh! Oh! Vai doida, doida! Aqui você vai encontrar O que você sonhar Vai doida! Lá está você Imaginar Vem pra cá Você também Vem sorrir E ir além Na turma Não falta ninguém Vem você também Se divertir A magia está aqui Vem você também Se divertir Alegrí está aqui Oh! 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 Aqui, 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 a amiga Argentina tá aqui, ó, aqui, ó. Você quer esse ou aquele? Esse. Esse? Tem certeza que é esse? Então tá, ela escolheu esse. Dá um abraço nela. Esse aqui é o tio Eduardo, que vai deixar você mais linda. Agora você vai se transformar numa mini diva de verdade. Cabeça pra trás, senão vamos olhar seu roxinho. Gente, nós já estamos aqui no Cabeladeiro e olha, a Sofia tá ficando linda. Que linda! Olá! Tá muito bonita a Sofia. Gente, agora nós estamos aqui no Barra Kids. Que é um parquinho muito legal. E a gente vai brincar de montão lá. Vamos brincar? Olá! Olá! Tchau! 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 Juju e Gigi, no céu que te pique Vai te levar e realiza sonhos Juju e Gigi, nesse canal Vai te entregar a chave da alegria Então gente, esse foi o vídeo Ficou assim a nossa mini viva Olha que bonita Ganhou um ursinho, ganhou roupinha Ganhou aqui um cabelo super bonito Ficou muito bonito Ficou uma coroa E agora nós vamos dar a chave da alegria para ela Para ela se lembrar desse dia aqui Para você pendurar no seu quarto Colocar na sua estante Coloca dentro da sua bolsinha Dentro da bolsinha Se vocês quiserem fazer uma doação Para as nossas mini divas É só entrar em contato no nosso Instagram Pode ser brinquedo, pode ser roupa Pode ser o que você quiser Muito obrigada pela sua ajuda Deus te abençoe Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Para você não perder nada do nosso canal E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela Nosso Instagram Juju de Galdino O nosso Facebook Hora de Brincar com Juju e Gigi E o nosso TikTok Juju e Gigi Galdino E tem outro TikTok Que é Hora de Brincar com Juju e Gigi Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Juju e Gigi Nesse canal Vai te entregar A chave da alegria Acesse o canal Acesse o canal Dê um like, tá legal